Pelas estradas do Pampa Pelas nos peitos, eu vou cruzando com liberdade Galdério de pozo incerto, no campo deserto, me sinto à vontade Não creio em manha de China, enrangueada de Cusco, em céu de tempestade Ai, 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 estradas que não têm fim Ai, quanta China que chora, a esta hora pensando em mim Ai, 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 quem manda me querer bem Pois a água fresca em conselho, não se oferece a ninguém Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sou índio bem aragando e me sinto fano, com justo afinto. Por ver ferver no meu sangue o velho Rio Grande de 35. Sou quebra de nascimento, meu pensamento não tem receio. Nunca provoco arruaça, mas topo de graça, qualquer rodeio. Pois não refugo ao perigo, confio no amigo dos meus arreios. Ai, 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 estradas que não tem fim. Ai, quanta China que chora, a esta hora pensando em mim. Ai, 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 quem manda me querer bem. Pois a água fresca e conselho não se oferece a ninguém. Pois a água fresca e conselho não se oferece a ninguém.